...em dobro a cada um do Senhor, em nome de Jesus, se abra as portas do céu, Deus multiplica, Senhor, o serenho dele. Em nome de Jesus, Senhor, que nada, Senhor, possa faltar a Tua igreja e o Teu povo. Em nome de Jesus, nós, de novo, nós te adoramos nesta hora, por este momento, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Aleluia, Deus, a sua amada igreja, a sua paz, Senhor. Amém. Aleluia, Deus, a sua amada igreja, 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 a Ele diz que as a dor, o inimigo está vencido. Está mesmo. Aleluia. Olha agora a tua fé, em Jesus de Nazaré. E se essa sua luta, este agora me escuta. O teu Deus está aqui. Aleluia. Basta pela prova, cantando ao Senhor. Basta pela prova, cantando ao amor. Assina a porrada que Ele vai falar. Vem, 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 vem. Aleluia. Abra, se tem o Deus que escreve e apaga. Derruba o inimigo, dá a nossa salva. Se ver, se na cor do Deus você entrar. Esse é o leão da tribo de Judá. Jesus, aleluia. Jesus é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Põe agora a tua fé, em Jesus de Nazaré. E o que é essa sua luta? Uma vez que agora me escuta. O teu Deus está aqui. Passe pela prova, cantando ao Senhor. Passe pela prova, cantando ao amor. Passe na porrada que Ele vai falar. Ele pinta na casa, pra lá e pra cá. Você tem o Deus que escreve e apaga. Derruba o inimigo, dá a nossa salva. E mesmo que na cor do Deus você entrar. Ele pinta na casa, pra lá e pra cá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Passe na porrada que Ele vai falar. Ele pinta na casa, pra lá e pra cá. Você tem o Deus que escreve e apaga. O inimigo dá-nos salva, que mesmo se na ponta do leão você está Ele é o leão maravilhoso, que luta Sou ele e é Deus